Fui não vivo Fotos pra te rever, boca pra te provar Noites pra te perder, mapas pra te encontrar Fotos pra te reter, luas pra te esperar Voz pra te convencer, ruas pra te avistar Calma pra te entender, verbos pra te acionar Luz pra te esclarecer, sonhos pra te acordar Cartaras pra te morder, cartas pra te selar Sexo pra estremecer, contos pra te encantar Silêncio pra te comover Música pra te alcançar Refrão pra te enternecer E agora só falta você Música Meus verbos sujeitos ao seu modo de me acionar Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vi, voltei Mas sei que um dia, de novo, eu irei Calma pra te entender Verbos pra te acionar Luz pra te esclarecer Sonhos pra te acordar Taras pra te morder Cartas pra te selar Sexo pra estremecer Contos pra te encantar Silêncio pra te acionar Silêncio pra te comover Música pra te alcançar Refrão pra te enternecer E agora só falta você Silêncio pra te comover Música pra te alcançar Refrão pra te enternecer Refrão pra te enternecer Refrão pra te enternecer E agora só falta você Silêncio pra teänder Silêncio pra te comover Silêncio pra te comover Silêncio pra te comover Música pra te alcançar Refrão pra te enternecer E agora só falta você Meus verbos em aberto pra você me conjugar Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vivo Meus verbos em aberto pra você me conjugar Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vivo Sei que um dia, de novo, eu irei Sei que um dia, de novo, eu irei Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não, e voltei